Fala galera da Aerografia e os amantes de Pintura de Retrato. Bom, se você achou que abrindo a Casa do Artista a gente ia ficar sem fazer a Aerografia, pelo contrário, se a gente fez o último evento da Aerografia no Ateliê de São Martins, agora a gente vai fazer o primeiro na Casa do Artista. Então vamos promover o primeiro evento, mas como eu falei, não vamos oferecer cursos presenciais intensivos, mas de tempos em tempos nós vamos fazer eventos, workshops, cursos com temas, ok? A gente decidiu isso. Então a gente vai, já marcamos uma primeira data, dia 28, 29 e 30 de abril, vamos atender uma turma de 5 pessoas, igual a última vez, foi perfeito. A gente estava com pretensões da última vez de atender 10 pessoas, só que seria praticamente impossível. 5 pessoas é perfeito, 5 pessoas dá para dar atenção a todo mundo, foi uma turma maravilhosa, eu tenho que fazer, eu quero muito fazer um vídeo falando desse último curso. O Hugo, o Jefferson, o Flávio, o Daniel e o Cleiton. Cara, muito obrigado, vocês são sensacionais, foi uma das melhores turmas, melhores galera que eu consegui reunir. E o Fábio que, cara, sem palavras para agradecer o Fábio que me auxiliou aí nas aulas, a didática. A gente vai fazer um vídeo só falando de vocês, só falando desse último curso. Muito obrigado pela presença, a galera online também que participou, muito obrigado. Então a gente quer fazer mais um curso nesses moldes, só que agora, no espaço novo, dia 28, 29 e 30 de abril, voltado com um tema específico, com um tema único, pintura de retrato. Se você quer aprender a fazer, ó, textura de pele, cabelo, vamos estudar muito a anatomia, muito, todos os elementos da face, desde a pupila, toda a musculatura, até a íris, as pálpebras da pele, a sobrancelha, todos os elementos da face, ok? Vamos estudar bastante no desenho, no desenho, no lápis mesmo, mesmo se você não queira, não gosta de desenhar, nós vamos estudar primeiro no desenho e depois partimos para a pintura, ok? Trabalhos monocromáticos free-hand, isso aqui foi um trabalho monocromático free-hand, trabalhos monocromáticos utilizando outras ferramentas, por exemplo, estêncil, borrachas, filetes, outros tipos de lápis, canetas, também vamos abordar, esse é um exemplo, esse aqui é um exemplo 100% free-hand e esse aqui usando algumas outras ferramentas juntamente com o aerógrafo. trabalho monocromático, tons de pele também iremos abordar, você aprender a fazer desde um tom de pele bem clarinho, uma morena um pouco mais, um tom de pele mais forte, uma negra e uma asiática, uma pele muito, muito, muito clara, então desde uma pele muito escura até uma pele muito clara, vários tons de pele, ok? E o encerramento, o projeto final vai ser uma fotografia colorida da Lady Gaga, já me pediram muito essa referência, eu achei uma incrível que nós vamos produzir todos juntos essa foto hiperrealista, ok? 28, 29 e 30 de abril, no nosso novo espaço, na Casa do Artista, aqui em Macaé, nos Cavaleiros, né? Na rua Joaquim da Silva Morteira, 142, Cavaleiros, aqui em Macaé, depois a gente vai encerrar com churrasco e vamos fazer um passeio, porque nós vamos ficar o dia inteiro na praia igual a Última Turma, mas a Última Turma... Claro que não vem esses caras que bebem muito não, igual a Última Turma... Ô gente, que enxuga, hein? O André falou que não quer sair mais aqui não, que você bebe muito. Quem quiser, cai pra cá, tomara que formamos uma turma tão maravilhosa igual a Última Turma, ok? Teremos os eventos online também, vai ser tudo registrado online e presencial. Valeu galera, aguardo vocês, 28, 29 e 30 de abril. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!